Eita, eu já me arrependi pra pegar de volta, viu? Dá, 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 já dá, dá Mas Tessia, já mudou meu pai, meu pai tá pressionando mais, meu pai? Pra quê, pai? O quê? Pai mora no interior Tessia, não pode ficar gritando, Tessia Tessia, não tá em pirajá não, pai Já tiramos algumas coisas aqui, gente, ó Já tá tudo, já como Tessia, já trouxe aqui Tessia, que é isso aqui, Tessia? O quê? Ei, isso aí não é meu Já, rapaz, você tirou tudo rápido pra gente Claro A bicha é uma rata, viu, velho? E sabe o que vai acontecer? Disseram que não podia se mudar domingo, mas eu falei que eu tinha uma pressa pra sair de lá Bel, pelo amor de Deus Você tá maluco, velho? Acho que você vai querer acabar com os corpos dos outros agora, velho Ei, você já tá tirando Eu não tô fazendo isso não, viu, Bel? Ele não tá tirando Peraí, Bel, pelo amor Você gosta de negocia de porco? Eu vou te fazer uma pergunta Eu quero obter Você gosta de negocia de porco? Porque a minha tá sem lavar tem 10 dias Você gosta de negocia de porco? Tá com queijo enrolado? Queijinho, pô Queijinho, queijo qual? O que é que vai fazer só uma da casa nova agora, hein, Emerson? Vai fazer mais quantos, filho, agora? Agora você vai fazer mais dois, eu sabe, né? Se for três, meu amigo Lá Imagina aqui Que é pequeno, aqui que é grande Vai fazer dentro da piscina Onde você escolher Como é? Deus disse Ajudai os seus irmãos na terra Não, mano Mas ele tá trabalhando Ele não tá ajudando Ele tá trabalhando Você tem que pagar Boa tarde, conjezões Boa tarde, conjezões Pra que agonia? Quer dizer, não paga Paga o coração Um copo d'água Olha o canário na pista O canário tá com as cordas focadas Com o copo d'água não tem, não Ó, pai, velho Deixei tudo chique aqui pra você Pai, velho Pé, eu sei que é Você deixou tudo chique Mas tá tendo acabado O que foi que deu? O que foi que deu? O que foi que deu? Você que não foi É, não pode nem provar na internet Você não pode nem falar essa palavra agora É, mas sabe, você deu Porque você vai destruir Aqui, ó Passam naquela Construir essa piscina aqui, ó Construir aqui E outra coisa Fala coisa com você Agora A partir de hoje Eu que vou pagar a energia Pega a energia daqui É cara Olha Como agora eu dei a casa Eu quero escolher o nome do bebê Não vê não Vê não Porque isso aí não é nome de gente Não vê não Se for homem Não faz nem som Se for homem Vai ser Biri Nelson Calma, mudei Vai ser Biri Nelson Se for menino Não, menino vai ser Biri Nelson E menina vai ser Biri Nelson Vai ser isso aí Eu quero isso Vou trazer a torneira dali A torneira e o Coisa Pra trocar O que você tá achando aí, né? Ui, Péu Pelo amor de Deus, velho Não pode ficar com esse susto, não, velho O que foi, Tássia? É que é de bebê, meu irmão, velho? Tô feliz, viu? Tô feliz, viu? Mas eu vou logo te dizer a ideia Eu tô aqui morando Mas você tá morando quase perto de mim E você não vem pra cá todo dia comer, não Que é caro as coisas, viu? Carografia do culto Carografia do culto Um, dois, três E foi Ô, Jóquen Begue Moisés não vai morrer Eu posso ouvir E o quê? Choro do bebê Ô, Jóquen Energia Você não vai morrer E o quê? Eu posso ouvir Isso Com mais força Quem foi que deu sacada pra mamãe? Tio Péu Tá feliz? Feliz para sempre Ô, meu Deus do céu Quem que paga seu colégio? Tio Péu Tio Péu Mamãe Papai Agora eu já falei da minha família Vou fazer um reggae louco aqui Vou chamar todo mundo pra almoçar Aqui mesmo não, vai Vai sim, vai ter Revoadinha do almoço Tá o quê? Revoadinha do almoço Vou chamar todos meus amigos Agora pra almoçar aqui Você vai fazer a comida Não, filho Não vem a...